Hello, moores! Tudo bem com vocês? Começando o vídeo de comprinhas da Argentina com muitas dicas maravilhosas. Vou falar pra vocês quanto que eu paguei em tudo aqui, o que que tá valendo a pena, o que que não tá valendo a pena. E temos uma participação muito especial, gente, nesse vídeo. Quem me acompanha no Instagram sabe da saga do Gianluca. Gente, Gianluca é nosso gatinho novo, novo assim, né? Nosso novo baby que a gente tava tentando adotar ele desde o ano passado, que ele morava no nosso telhado. Ele era bem arisco e agora ele já tá dormindo comigo, gente. Ele já tá bem bonitinho aqui, olha que gracinha. Bonitinho, vem dar um oi no vídeo, vem dar um oi no vídeo. Ainda tá rolando ciúmes com a Pandora, tá? A Pandora tá lá com o meu irmão. Mas tá dando tudo certo, com o tempo a gente tá adaptando. Mas foco aqui nesse vídeo, antes da gente começar e eu mostrar tudinho pra vocês em detalhe, inclusive comprinhas no free shop. Normalmente, gente, eu dou zero moral pro free shop. As coisas costumam ser caras por lá, mas há algumas exceções, tá? E eu vou contar pra vocês. Mas antes da gente começar, você já deixa seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas às 18 horas. E claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real, não perder todo o conteúdo maravilhoso que temos por lá também. Inclusive, por lá tem Se Arrume Comigo, fotos maravilhosas da viagem. Nos destaques tem salvo lá os stories de Buenos Aires, com a localização marcada de lugares, restaurantes maravilhosos, da bodega que a gente foi de vinhos. Então, não percam as diquinhas que tem por lá também. Além do que se tudo der certo, esse vídeo vai ao ar domingo e amanhã eu vou liberar caixinhas de perguntas. Então, claro, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se ficar alguma dúvida, você quiser saber mais alguma informação, deixa aqui nos comentários abaixo. Mas às vezes eu consigo responder melhor com fotos e vídeos lá nas caixinhas de perguntas no Instagram. E se você ainda não assistiu, já foi a hora, o primeiro vlog da viagem. Eu vou deixar o link aqui no box de informação aqui abaixo e um Se Arrume Comigo lá também. Então, bora lá começar. Antes de eu mostrar as comprinhas em si, pra quando eu colocar o valor aqui em pesos, com conversão, vocês entenderem melhor. Pelo que eu vi lá que eu vi, tem duas formas que mais vale a pena de pagar. O Wise, que eu amo demais, porém tem muitos lugares lá que não aceitam Wise. Então, é melhor ter o dinheiro físico pra poder pagar. Os lugares mais turísticos, assim, normalmente já aceitam Wise sem problema nenhum. Alguns lugares lá de gift shop, por exemplo, já aceitam Pix numa conversão melhor ainda que a da Western Union. Então, teve algumas coisas que a gente até pagou por Pix que valeu a pena. Mas não é todo lugar, tá? Não vá dependendo do Pix. Se tiver, bônus maravilhoso. Vê se a conversão aí da cotação tá compensando no lugar. Na maioria dos lugares que aceitam Pix acaba compensando aí. Mas é sempre bom verificar porque um ou outro a conversão não compensava, mas na maioria compensou sim. Mas pra vocês entenderem, na minha cabeça eu fazia a conta, assim, na calculadora pra simplificar. Eu dividia por 230, que eu sei que mais caro que aquilo não foi, sabe? E pelo que a gente fez a cotação no Wise, dá pouca diferença do dinheiro. Acaba que o dinheiro, ainda assim, é a melhor cotação. Mas pela praticidade de pagar com Wise, por exemplo, um Uber que a gente pagou no Wise, se a gente pagasse no dinheiro, ia dar 93 reais. Pelo Wise a gente pagou 96 reais, que é um valor mais alto, assim. Porque realmente, gente, eu achei que tá compensando sim, tá? Não é que tá super barato, bora fazer compras, como vocês viram aqui. Mas pra você sair lá, curtir, se come muito bem, se bebe muito bem, por um preço muito bom. Que a gente gastaria aqui em Belo Horizonte, pelo menos, o dobro ou três vezes o valor que a gente pagou pra ir num bom restaurante por lá. Então, dito isso, bora começar com as comprinhas de maquiagem. Eu comprei um único item, o que me leva a dizer que não está compensando tanto comprar maquiagens lá que vendem aqui, com exceções de promoções. Exemplo, a única coisa que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, foi esse batom aqui, vinil, da Maybelline. Ele custa aqui no Brasil de 110 a 130 reais, pelo que eu tô vendo. De, às vezes, na internet, se acha por 90, não achei por menos de 90 reais na internet. Se você viu, inclusive, deixa aqui nos comentários abaixo. Eu comprei ele lá numa lojinha de cosméticos por 65 reais, que saiu, acho que foi 16 mil pesos. E eu comprei nessa cor aqui, 120 Punch, cor maravilhosa. Em breve vai ter mini resenha dele lá no Instagram, porque realmente ele é maravilhoso. Não fica com esse efeito, não fica 100% seco, mas a durabilidade não é isso tudo aí que o pessoal tá dizendo, não. Vou mostrar mais em detalhes. Dura, mas não é aquela coisa, ai, não sai. Ponto de atenção. Vou mostrar pra vocês lá. Então, isso daqui especificamente compensou. No valor normal, se não tivesse nessa promoção, ia sair por uns 90, 100 reais. Mas o preço disso aqui, de farmácia, pra lojinha de cosméticos, acaba tendo uma variação boa aí, tá? De 18 mil pesos, 20 mil pesos. Então, assim, vale a pena, se você quiser comprar, ver essas coisas. A Lala acabou comprando aquela base em pó da L'Oreal. L'Oreal lá vende com muita facilidade. Então, é aquela questão. Se você não tem previsão de ir para um país, tipo, europeu ou Estados Unidos, que vem de L'Oreal, vale mais a pena você comprar lá do que comprar no free shop, tá bom? Ela comprou a base em pó, acho que saiu por uns 90, 100 reais, mais caro do que eu paguei no Reino Unido. Mas, mais barato. Acho que no free shop estava 18 dólares, por exemplo, a mesma base. Outra coisa que eu comprei lá no Caminito, gente, tem uma loja maravilhosa de lenços. Eu não estava planejando comprar lenços, porque eu acho que já tem suficiente roupas de frio, mas eu não aguentei. Olha isso aqui, gente. Nos meus tons que eu amo, vinho com roxo, olha, eu amo demais e estava compensando. Eu estava procurando o papel disso aqui, eu paguei entre 50 e 60 reais, tá? Tenho certeza que mais caro que esse batom aqui não foi, que eu fiz a conta lá na hora. Ele é lindo, de um tecido que esquenta aqui no Brasil, pelo menos aqui em BH, porque varia um pouco de região para região. Às vezes é mais difícil de você encontrar bons produtos assim, por 60 reais, por exemplo, é de um tecido que esquenta, igual a lá, quase comprou um outro que estava super barato, mas eu falei, amiga, esse tecido não esquenta, tá? Então lá no Caminito foi maravilhoso, a loja inclusive aceitava Pix, mas aí a conversão não estava compensando, então eu paguei no dinheiro, porque ela não aceitava o Wise, tá? Ó, mas foi maravilhoso, gente. Esse lenço tem de vários tamanhos. E eu, assim, amei, super recomendo. Fica num... tipo num shoppenzinho dos artistas, numa rua principal lá do Caminito, é a primeira loja à esquerda. Maravilhoso. Então, assim, de comprinhas looks, cosméticos, pra mim foi isso que eu comprei. Fim, porque eu acho que pra compras não está compensando com essas exceções aqui. Antes da gente ir pro resto que eu comprei na Argentina, que é comidas, doce de leite, alfajor, licor, espumante e vinho, vou mostrar pra vocês os souvenirs. Achei os souvenirs lá difícil de achar coisas com bons acabamentos. Então, até acabei pagando um pouquinho mais caro numa coisa ou outra, pelo acabamento ser mais bonito. Começando, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu faço coleção de copinhos. E eu não amei nenhum. Esse aqui foi o que eu gostei. Mas não amei nenhum, ó. Com a Argentina e o tango, eu queria com o tango, porque uma das coisas que eu mais gostei na Argentina, o que eu mais gostei? Foi o show de tango, achei maravilhoso, o teatro Colón e a vinícola. Eu acho que, assim, foram as coisas que eu mais gostei de fazer. Claro que eu amei, foram muitos passeios legais, vocês vão ver tudo nos vlogs. Mas, assim, eu queria muito o tango, sabe? Aí eu comprei esse aqui, que eu achei bonitinho. Esse daqui foi 5.500 pesos, que agora eu já esqueci a conversão na minha cabeça. Gianluca pegou a notinha, porque ela tá se divertindo horrores aqui, ó. Né, bonitinho? Foi pego no flagra. Pessoal, não rasga um negócio, por favor, pra eu ver os preços. Muito obrigada. Saiu por 24 reais, provavelmente 23, como eu falei pra vocês. Tô dividindo tudo por 230, mas teve uns, né, que a cotação saiu até mais em conta que isso. Não saiu barato, assim, tinha mais baratinho de 3.000 pesos, mas eu achei horrorosos. Então eu paguei esse, que é quase o dobro do preço, mas uma coisa bonitinha. O acabamento tá mais bem feito. Tem vários impressos desse lá por aí, mas com acabamento muito ruim. E eu sou meio chata com acabamento, então eu paguei quase que o dobro do preço, num negócio bonitinho. Custo-benefício, né, mores? É o que vale a pena pra você. E comprei também, gente. Eu amei esses dançarinos de tango aqui. Ele veio com a perna... Quebrou na viagem a perna. Olha, mas minha mãe maravilhosa, gente. Minha mãe tem uma mão. Já consertou pra mim. Mal dá pra você ver que quebrou aqui, ó. O saltinho lindíssimo. Esse daqui eu paguei no Pix, na lojinha. Foi 45 reais. Eu já paguei, assim. Barato, assim, pra um souvenir, não. Mas pela qualidade, pelo acabamento. Igual eu falei pra vocês, isso aqui tem aos montes lá. Mas tem uns que, tipo, começam a descascar aqui atrás, aí a pigmentação tá esquisita. Esse aqui tava perfeito. Então eu paguei... Gente, eu tô apaixonada nesse tango aqui. Vai ficar ali junto com os meus globinhos. Tem um castelo de Hogwarts, a latinha. Aquele ali já começou a ser globinhos e coisas diversas, igual. Apaixonei nisso aqui. Trouxe pra ficar ali maravilhoso. E trouxe de presente pra minha mãe. Eu trouxe pra ela uma virgenzinha de Luján, que é a padroeira da Argentina. Olha que linda. Tem ela espalhada lá pra todo lugar. Novamente, eu entrei em 990 lojas no Caminito, não só procurando pelo copinho, no qual eu não gostei de nenhum. É até achar uma. Tem várias dessa daqui, gente. Mas pra achar uma com acabamento bonitinho, tá? Eu paguei nela, eu acho, se não me engano, foi 6 ou 7 mil pesos, tá? Eu lembro que na conversão deu quase 30 reais, mas não passou de 30 reais. Mas, novamente, tinha mais baratos? Tinha, mas o acabamento não era tão bonito. E foi isso, assim, que eu comprei as e souvenirs. E o resto antes do free shop, que dessa vez, gente, eu fiz um estraguinho no free shop, tá? É comida, licor, doce e de leite. Vou falar aqui pra vocês, porque a gente provou vários doces de leite. Teve uns que eu vi em vários vlogs, mas eu não gostei. Eu comprei os 3 que eu gostei. Na verdade, foi assim. Eu comprei 2 que eu gostei e um, a mulher tava lá no Carrefour levando vários. Ela falou que é maravilhoso. E saía, tipo, 10 reais. Acho que ele era 2 mil pesos, assim. Saía quase, mais ou menos, 10 reais e eu acabei trazendo. No caso, o meu pai, né? O meu pai ama doce de leite. Eu achei que ele não fosse namorar o peso doce de leite, porque ele gosta de doce de leite. A gente é menino, né? Da roça, talhado. Mas, como vocês podem ver, pra quem não... Ah, eu prefiro talhado. Ele mandou bala nos meus doces de leite. Isso aqui. Eu tô comendo também, viu, gente? Mas, assim, pra ter acabado já. Do Cachafás, realmente, assim, muito gostoso esse, que eu acho que eu paguei 5.400 pesos. Gente, divide aí a cotação por 230, 240. Eu divido por 230, que eu gosto de arredondar, porque seria mais caro, porque eu tenho certeza que eu não paguei mais caro que isso. Tá? Nas lojinhas de turista, no último dia, porque, realmente, de todos os alfajor que eu provei, eu vou mostrar aqui pra vocês os que eu mais gostei. Foi o do Cachafás e o Havana de flor de sal, assim. E um... é... caseiro que a gente comprou lá no Caminito, que eu mostrei pra vocês no vlog. A loja é super pega turista, gente. Não compre nada naquela loja, a não ser o alfajor caseiro, tá? Que é a única coisa que compensa. Comprei esse aqui, que eu provei na loja. Esse aqui foi um pouquinho mais caro. A gente pagou no Pix também. Esse aqui é lá que pagou. E a gente colocou lá nas nossas contas, né? Eu pagava uma coisa, ela pagava outra. E no último dia, no vlog, vocês não estavam vendo a gente acertando as contas. Esse aqui, realmente, eu não vou saber o preço. Sorry. Vai ser a única coisa que eu vou ficar devendo pra vocês. Muito gostoso esse doce de leite. Eu acho que ele tá lacrado. Meu pai falou que abriu, mas eu tô duvidando que ele teria a capacidade de embalar isso aqui bonitinho do jeito que tá. Enfim, dizer que foi esse aqui foi o que ele mais gostou. Se foi esse que ele provou. Agora que eu tô gravando aqui com vocês, que eu vou ver se realmente ele abriu. É, não tá mais lacrado, mas tá pouco comido. Então, não sei. Eu gostei muito desse e do Cachafás, tá? Depois eu vou provar esse do lado do resto desse Cachafás. Por isso que eu não joguei esse negócio aqui que eu vou raspar ele todinho pra ver qual que eu gosto mais. E esse aqui, gente, você compra em mercados, barateques, 10 reais realmente é muito bom. Tem vários tipos dele. A mulher tava levando 500 desse colonial, falou que era muito bom, então eu trouxe um. Devia ter trago dois, porque realmente ele é baratinho. Saiu tipo 10 reais. Ele é muito gostoso. Dessa marca aqui, ó. Tirei um print. E ele é gostoso. Ele é mais denso que os outros, tá? E bora, gente, pra uma coisa. Eu não sou a pessoa do licor, sabe? Eu gosto muito de vinhos. Só que, gente, eu provei uns licores lá que eu falei, poxa, eu vou ter que trazer uma garrafa a menos de vinho. Pra quem não sabe, eu viajei só com a mala de mão. Com a mala de mão, você tem direito a trazer seis vinhos espumante líquido. Dá no total seis garrafas. A quantidade em líquidos. E eu ia trazer tudo. Eu queria trazer um chandon ou dois chandons, quatro vinhos ou cinco vinhos. Mas, eu provei uns licores lá que eu falei, gente, eu tenho que levar isso, porque isso é muito gostoso. Então, eu gastei uma garrafa desse licor aqui. Eu ia lá lá, esse aqui a gente virou um dia. A gente começou a turistar bebendo isso aqui, porque tava realmente muito frio esse dia, ventando muito. licor de doce de leite com laranja e chocolate. Ele é muito gostoso. Aí eu já pensei, gente, minha mãe fazer uma torta, um pavê, molhar o biscoito ou o bolo com isso aqui vai dar muito gostoso. E aí, eu comprei ele, gastei, gente, uma garrafa de vinhamentos pra trazer isso aqui de tanto que eu gostei. Vocês sabem o tanto que eu amo vinho. Então, vou deixar de trazer um vinho pra trazer isso aqui, porque eu achei diferente. Gostei bastante, tá? É dessa marca aqui, é o Jardim. Novamente, compre, tem uma loja própria deles, tipo uma barraquinha dentro desse mercado, o mesmo mercado que eu comprei esse lenço aqui. Foram, eu acho que saiu 8 mil pesos, tá? 2 por 16 mil, se não me engano. E esse daqui saiu 4 mil pesos cada que eu comprei o de café. Eu queria trazer um grandão de café, mas daí também eu não tava disposta a perder mais uma garrafa de vinho. Então, eu trouxe esse aqui, mini, que ele não conta como garrafa de vinho, entendeu? Ele tem 100ml, entra como o resto dos líquidos, entendeu? Que você põe no saquinho. E aí, esse aqui foi 2 por 8 mil pesos. Ou seja, saiu 17 reais cada um desses aqui. Claro que esse daqui compensa mais, gente, porque esse daqui vem 500ml. Mas, eu não queria gastar. E outra, eu gostei muito do de café e o de laranja, só que o de laranja não tinha desse pequenininho, então eu acabei trazendo dois desse de café, que eu também gostei muito. Tem vários sabores, tá? Com coco, com rum, mas esses dois foram que eu mais gostei. Que eu tive que trazer dois desse aqui e um desse grandão. Foi até bom que decidiu pra mim, porque eu tava na dúvida qual grande eu trazia. Gente, sério, provem lá. Sempre eles vão te dar doce de leite e licor pra provar. Licor de doce de leite, provem, mas não tome a sua decisão final até você provar os desse aqui, ó. Essa marca é o Jardim. E agora sim, bora lá para os vinhos, que gente, realmente compensa muito trazer vinho. Se você despachar malas, acho que você pode trazer 16 garrafas. Então assim, se você tiver uma oportunidade, despacha a mala. É porque realmente a gente comprou a passagem na promoção, depois a gente se lascou que perdeu o voo, vocês vão ver tudo no vlog. Mas enfim, eu já queria trazer uma garrafa de Chandon. Gente, o Chandon lá saia R$43, R$46, assim, variando a cotação. Eu ia trazer o Chandon clássico, mas essa mesma mulher do doce de leite, brasileira, tá? Falou que foi em Mendoza, que foi lá na vinícola, no lugar que faz o Chandon, e ela provou esse Chandon aqui, que tem notas de laranja, que é a coisa mais gostosa que ela já tomou e que é difícil de achar no Brasil. Aí ela falou que ele é leve, ele é cítrico, ele é diferente, então aí eu troquei o Chandon clássico por esse aqui, porque ela falou tão bem do negócio que me convenceu. E sério, saiu por R$43, muito barato, gente, sério, com essas não. É um espumante clássico com notas de laranja de zela, que é uma coisa muito refrescante e eu quis provar. E Chandon aqui no Brasil, você não acha por menos de R$100, não, então foi assim, menos da metade do preço. Trouxe esse aqui, vou guardar para uma data especial, num calor, assim, para poder brindar e tomar esse espumante, tô muito curiosa. E as quatro garrafas de vinho. Trouxe esse vinho aqui, o Salentim, muito bom, gente. Eu tomei ele no meu aniversário e eu e ela lá, compramos ele, eu até anotei aqui, a gente tinha tirado foto. Foi R$9.900, mil pesos, que saiu por R$43, gente. Esse vinho muito bom, é o Malbec dele. Depois, na Sala VIP, eu tomei o Carbenet Salvinhão dele, também muito bom, gostei dos dois, tá? O Carbenet Salvinhão um pouco mais leve. só que como lá, gente, inclusive a gente aprendeu a história do Malbec, porque ficou tão famoso lá, porque deu praga lá na Espanha, na Europa, conseguir trazer esse tipo de uva pra cá, pra provar as vinícolas pra cá, foi muito legal, aprendi muito sobre vinhos, gente. Tanto na vinícola, quanto no... como é que chama? Degustação de vinhos que a gente fez, que eles explicam, aprendi muito sobre os vinhos da América Latina, amei. E aí eu comprei esse vinho, gente, super recomendo, se quiserem tirar um print, ó, pode comprar, e pode comprar um Carbenet Salvinhão dele também. Tava olhando os preços desses vinhos aqui no Brasil, e olha pra vocês verem o tanto que compensa. Esse vinho mais barato que eu achei no Magazine Luiza é por R$117,00, mas assim, a maioria dos lugares ele custa aí por volta de R$140,00, R$150,00, a gente pagou o quê? Um terço do preço. Menos de um terço do preço. Muito bom esse. Trouxe o vinho super famoso, ele é até premiado aqui, premiado no mundo, que é esse DV Catena. O mais famoso é o Angélica Zapata, e ele custa uns R$300,00 aqui, e lá eu acho que ele custava uns R$115,00, eu quase comprei ele. Mas aí, final da viagem, eu parei, pesei, falei, Lilian, calma, deixa eu fazer minhas contas, por quê? Na ida, eu mostrei pra vocês no vlog que eu queria fazer umas compras no Free Shop, então, pensei, mas confesso que agora eu pensei que eu devia ter trago outro vinho também, mas enfim, esse aqui é muito bom, premiado, é o DV Catena, esse aqui eu trouxe o Pinot Noir, tanto o Pinot Noir quanto o Malbec são premiados, são muito bons, muito recomendados, é que eu tomei o Pinot Noir num restaurante lá, e eu gostei bastante pra variar, né, porque eu trouxe muito Malbec, mas aí eu queria variar, e eu provei esse Pinot Noir, eu gostei também, é bom a gente ter uns vinhos mais leves, porque nem sempre a gente quer um vinho mais encorpado, igual normalmente os Malbecs são, né, então eu trouxe esse daqui, eu paguei também, esse aqui eu paguei R$13,00, ele saiu por R$56,00, e esse vinho aqui no Brasil, o mais, na promoção, no mercado livre, R$142,00, mas o mais barato, o preço normal dele é R$190,00 a R$290,00, esse vinho aqui, gente, vocês vão ver que esse Catena Zapata lá é super famoso, tá, eles foram um dos pioneiros, é uma vinícola de uma família muito tradicional lá, que tem bastante, é bem recomendado, recomendo trazer pelo menos um vinho deles, porque realmente é muito gostoso. Esse daqui, gente, a gente comprou lá no Palermo Sorro, que tem várias lojinhas, achei que acaba compensando mais do que comprar no centro, tá, fica a dica. E aí no Carrefour, a gente comprou esse vinho aqui, olha, La Célia, que a gente tava pesquisando lá, meio perdido, e aí a gente viu pelas notas, né, pelo preço aqui no Brasil, pelas notas, pelas recomendações, a gente comprou esse daqui, esse aqui é o Pioneer, inclusive tem um reserva dele, mas esse Pioneer tava mais bem avaliado, as pessoas falando melhor dele, ele na promoção custa R$99,00 no pão de açúcar, mas os preços dele aqui variam de R$120,00, R$125,00, tá, e a gente pagou o quê? Esse daqui, eu acho que foi o mais caro e o outro mais barato, foi R$8,000, R$35,00, gente, nesse vinho aqui, pelo amor de Deus. E por último, que foi uma indicação lá que a menina falou muito bem, é, e aí, olha eu, né, a pessoa da França, eu não posso ver um blend com francês, mesmo na Argentina, eu falei, vou levar esse, falou que era muito gostoso esse vinho, comprei esse Alma Mora, as avaliações dele não são muito boas, mas foi indicação, a menina que tava lá gostou bastante, e vocês podem ver, se vivendo, todo mundo pode dar o seu pitaco, tá, inclusive tem muita gente lá que dá a nota, dá por gosto, né, a pessoa não entende de vinho, e tá tudo certo, gente, gosto é gosto, mas acaba que a pessoa que gosta de um vinho mais doce, vai lá e avalia mal um vinho seco, e aí acaba prejudicando a nota dele, pra quem gosta de vinho seco, tipo eu. Enfim, aí eu vi aqui, ele é o blend, tem dele Malbec também, mas aí eu vi esse aqui, gostei do blend, pra dar uma variada novamente nos Malbecs. E esse vinho aqui, é dificílimo de achar no Brasil, tem mais do Malbec dele, tem dos outros, eu só achei do Malbec, tá, esse aqui, inclusive esse blend, não achei, pra ter noção de preço aqui no Brasil. Ele varia de 130 a 190 reais, tá, pelo que eu pesquisei na internet, estou curiosíssima para tomar os meus vinhos maravilhosos, claro que eu trouxe rolha, né, dos que eu bebi lá, eu tenho que escrever pra eu colocar no meu quadro, na verdade eu preciso de um quadro novo, porque o meu tá explodindo rolhas, eu fico tentando encaixar lá, mas eu, esse ano vou comprar mais um quadro pra encher de rolhas, histórias e experiências de vinho. E por último, e não menos importante, gente, a gente fez no vlog degustação de alfajor, é, vou contar aqui pra vocês os que eu acho que mais vale a pena comprar, tá, gostei muito do Cachafaz Branco, achei ele muito melhor do que o chocolate tradicional, então eu trouxe a caixa dele, esse daqui a gente pagou, foi 7.500, porque a gente comprou dois por um valor X, aí saía dois por 15 mil, então foi 7.500, dividido por 230, 32 reais uma caixa com 6, saiu 5,40 aí cada alfajor, trouxemos vários, trouxe uns aleatórios, trouxe o diório pro javanzinho provar, mas enfim, e esse aqui da Havana, que eu espero que ele venha pro Brasil, eu ainda não vi, tá, e eu pensei na internet, não vi, que ele é de chocolate amargo, eu nem gosto de chocolate amargo, gente, com o dobro de doce de leite e flor de sal, então você tá comendo aquele doce de leite maravilhoso, aí vem aqueles pedaços de flor de sal, sabe, maravilhoso, trouxe, foi o favorito da minha mãe também, que esse aqui de frutas vermelhas que eu ainda não provei, pra provar com a minha mãe, ah, eu provei o resto aqui em casa, gente, esqueci de gravar, mas no fim das contas, se fosse bom, eu tinha tirado uma foto pra vocês, e eu comprei chaveiro também, saiu mais em conta pra dar de presente, no caso eu já dei, entendeu, nem tá aqui para falar pra vocês, e de compras na Argentina, foi isso, tá, que dá aqui minha opinião pra vocês de alfajor, recomendo, viu gente, você provar alfajor lá, você comprar vários, porque já é uma diversão, mas pra quem aí tá perdido no escuro, Vanessi do Cachafás, os dois, né, mas o meu de chocolate branco, e olha que eu gosto mais de chocolate ao leite do que branco, mas dele especificamente, eu gostei do branco, e bora lá para as comprinhas que eu fiz no Free Shop, na ida, eu vi que agora tem Bath & Body Works no Free Shop, Bath & Body Works é uma loja americana, maravilhosa, que eu amo, eu só vi dela, nos Estados Unidos, e uma única loja em Milão, nenhum outro lugar da Europa eu vi, como eu não tenho previsão de voltar esse ano para os Estados Unidos, na hora que eu vi lá Bath & Body Works, eu não queria saber o preço, gente, não, óbvio que se fosse um absurdo, eu não ia comprar, né, mas eu falei, quero, pelo amor de Deus, e aí, na volta, eu estava focada, eu acho que eu manifestei, tanto que eu queria comprar Bath & Body Works, o voo atrasou, a gente acabou perdendo o voo, porque o voo atrasou, eu estava preocupada que não era tempo de eu passar no Free Shop para comprar minhas velas, que a gente acabou perdendo o voo para pegar uma escala, uma conexão enorme, para ter mil anos no Free Shop, e eu comprar minhas velas em paz. Cuidado com o que vocês falam e manifestem, porque Deus escuta o universo também. Enfim, comprei duas velas da Bath & Body Works, eu já tenho uma, gente, dura muito isso aqui, isso aqui vale demais, duas por 42 dólares, isso daqui, gente, é maravilhoso, eu comprei esse Champagne Toast, nossa, maravilhoso, esse Champagne Toast deles, eu quase comprei ele da outra vez, mas eu gostei mais da Raspberry Lime Margarita, o cheiro é um pouco parecido, é a mesma, é diferente, mas é a pegada parecida, meio frutas vermelhas, só que não é um doce, sabe, o meio frutas vermelhas fresco, amei, e olha essa embalagem, rosé com dourado, eu amo, né gente, e comprei o que, flor de cerejeira, que eu amo, gostei mais dessa embalagem aqui, mas essa aqui é bonitinha, um pouco mais chamativa, com prata, mas tudo bem, amo flor de cerejeira, ai que delícia, então eu comprei essas duas velas, foram duas por 42 dólares, eu vou falar a conversão final, aqui no Brasil, porque no free shop, você tem como converter com dólar no dia, tava altíssimo, foi tipo 5,80, tá, o dólar, mas sem OF, que acaba compensando, e, era a opção que eu tinha, galera, porque eu tava na América do Sul, e comprei minis também, gente, que eu amo da Bath & Body Works, comprei esse daqui, fiquei lá cheirando tudo, esse aqui que eu achei cheiroso, gosto de minis para viagem, então comprei esse sabonete líquido mini, pra eu levar em viagem, e um body splash mini, na hora que eu vi, eu falei, que eu fico querendo levar perfume, body splash, eu ainda não tenho mini, gente, então, eu comprei esse daqui, foram 2 por 12 dólares, tá, e comprei o único álcool em gel, que tinha lá, gente, só tinha esse aqui, muito cheiroso, por sinal, desse Mahogany Teakwood, eu queria tanto, gente, eu fiquei, gente, eu revirei, aqueles negocinhos, aquelas bolinhas, pra ver se tinha álcool em gel, perdido naquele free shop, mas só tinha um, esse aqui eu achei perdido, tá, pelo menos tinha um, e aí eu trouxe, eu nem sei quanto foi esse, vou olhar aqui pra vocês verem, mas esse aqui é o melhor álcool em gel da vida, não resseca a mão, é muito cheiroso, cheiro prolongado, é um álcool em gel que hidrata a mão, é bizarro, essa Bath & Body Works, é diferenciada, foi 3 dólares, e aí o que que eu acabei comprando, que eu já tava namorando, faz tempo, e aí eu não, não tava compensando, só que aí, o mocinho do free shop falou, que perguntou se eu tinha Visa Infinity, você faz um cadastro lá, e com Visa Infinity, você tem 10% de desconto, nos itens que não estão promocionais, então esses 10%, não entrou aqui no Bath & Body Works, mas tudo bem, porque pra mim já valeu a pena, eu tô com o meu estoque renovado, felicíssima, tô gastando o resto da minha vela, muito feliz, porque antes eu tava economizando ela, com muita dó de usar, agora eu tenho mais duas, não preciso economizar, tô tendendo vela todos os dias, graças a Deus, e, eu sou uma pessoa que, eu queria um mini perfume, pra viajar, porque eu levei o mini La Vie est Belle, que eu ganhei na França, gosto de La Vie est Belle, mas não é o meu perfume, sabe assim, você fala, esse é o meu perfume, tô me sentindo bem, esse é o meu cheiro, usei lá todos os dias, tá tudo certo, mas não era, queria o quê? O que eu mais gosto, meu favorito da vida, é o Chanel, o Eau Fraiche, que eu amo, eu tenho até um estoque dele fechado, e o segundo é um da Dior, que é o Dior Addicted, e aí, não tinha o da Dior, mas cheirei todos os Chanel, e eu já tinha cheirado esse aqui, eu tava apaixonada, doida com ele, desde a última viagem do Reino Unido, que eu cheirei ele, só que sim, no Reino Unido, gente, eu voltei, precisando refazer minhas finanças, né, porque eu voltei de uma viagem com Libra, que eu paguei em Libra, caré, enfim, nem olhei no Free Shop, nada, comprei só o chocolate do meu irmão, mas enfim, aí eu comprei esse tchucinho, e comprei o pequeno, o grande compensava mais, obviamente, mas eu queria um pequeno, não é mini de viagem, mas eu queria um pequenininho pra eu levar em viagem, que é esse cheiro aqui, O Vive, gente, o que é esse Chanel, vou até passar ele hoje, pra eu trabalhar cheiroso. Nossa, gente, ai não, que maravilha, muito cheiroso, muito gostoso esse, gostei mais que o Eau Tendre, Eau Tendre, tá, que eu já tive, gosto dele, que é o rosadinho, mas eu gostei mais desse, tá, esse e o Eau Fresh, são os meus favoritos, e aí eu comprei, ai vai ficar tão lindo ali, mais um Chanelzinho maravilhoso, essa linha Tchance da Chanel, são os meus perfumes, cheirei 500 da Lancome, tinha uns mini assim, na promoção da Lancome, mas pra mim não adianta, gente, que eu gosto desses, ponto acabou, vocês sabem que, faz viagens que eu não compro um perfume, né, prefiro comprar menos, é mais, e esses perfumes aqui, um tiquinho ele, dura horrores, ele saiu por 580 reais, ele custa aqui no Brasil, 775 reais, no total da compra aqui, é porque aparece tudo em dólar, deu, o total da minha compra deu, 191 dólares, eu paguei 30 dólares no Aise, que eu tinha lá, 30 e sei lá quantos, eu falei, então paguei 30 dólares no Aise, e 161 dólares, virou 949 reais, tudo, e juntamente com o Reese, que eu comprei de 1kg, carérrimo, tá, não compensa comprar Reese, mas eu gosto muito desse mini, eu tava com vontade, eu comprei o grandão, pra mim, pro meu irmão, tá acabando gente, que tristeza, porque eu amo Reese, e eu teria pago chocobombes também, mas não tenho, chocobombes gente, pelo amor de Deus, porque eu não tinha chocobombes no free shop, também teria comprado, porque não vende aqui no Brasil, aquela coisa, a gente fica aguarda e acaba comprando, e foram essas as minhas comprinhas no free shop, dá pra parcelar de, como eu passei no Mastercard, porque eu pontuo o melhor no Dalatã, dá pra você apresentar o Visa, achei isso interessantíssimo, no Visa Infine você pode parcelar de 4 vezes, no Mastercard até 3 vezes, sem juros, dividir de 3 vezes sem juros, no meu cartão da Latã, que é Master, que eu quero trocar para o Visa, porque gente, no aeroporto eu vi que o Visa compensa mais, tem mais promoções, salas VIPs, os programas de salas VIPs são melhores, então assim, tipo uma sala VIP que eu queria entrar na volta, o Latã Visa, aceitava, o Latã Mastercard não, tenho que olhar isso, pós confusões na minha vida, e é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de comprinhas, das minhas comprinhas, das minhas dicas de comprinhas da Argentina, deixa aqui nos comentários abaixo, se você já foi pra lá, o que você comprou, o que você achou que vale a pena, se você está indo pra lá, se você gostou das minhas dicas, das minhas comprinhas, que eu quero muito saber, um beijo, e até o próximo vídeo.